Olá! Neste domingo agora nós vamos comemorar o Dia dos Pais. É o dia em que reúne toda a família para fazer o almoço bem caprichado, bem gostoso. Então nós estamos recebendo muitas sugestões de como fazer, desde a sobremesa até o tipo de carne, acompanhamento. Então nós vamos mostrar para vocês uma coletânea de tipos de sugestões de receitas para o Dia dos Pais. A quantidade de macarrão que nós vamos usar em nossa receita depende muito do tamanho da travessa. Essa travessa aqui, ela mede 30 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura e 4,5 de altura. Então nós vamos usar 6 rolos de ninho. Esse macarrão aqui ele chama ninho, ele tem o formato de um ninho. Pode ser de qualquer marca, desde que seja desse formato. Então aqui nesta travessa nós vamos usar 6 ninhos. Vamos usar também 2 copos de água filtrada, 1 copo de molho de tomate, queijo parmesão ralado à vontade, 100 gramas de presunto ou presuntado picado em pedaços pequenos, 100 gramas de queijo mussarela picado em pedaços pequenos, 3 colheres de requeijão cremoso, azeitonas picadas à vontade, orégano à vontade, e uma colher de café de tempero em pó no sabor de sua preferência para nós misturarmos a água. E papel alumínio para cobrir a nossa receita. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós forramos o fundo da travessa com molho de tomate. Em uma tigela nós vamos colocar o presunto ou o presuntado, o queijo mussarela picado, azeitonas picadas, e vamos colocar o requeijão cremoso. Misturamos bem. A gente fica assim, olha. Reservamos. Nós vamos colocar o tempero em pó na água. Misturamos. Agora nós acomodamos o macarrão dentro da travessa. Se você for fazendo uma travessa maior, aí você tem que colocar mais molho de tomate. Agora nós vamos colocar dentro do macarrão essa mistura que nós fizemos aqui, olha. Fazemos uma leve pressão. Vamos colocar em todos os ninhos. Aí, gente, nós estamos acostumados a fazer essa receita. Com essas medidas, dá a conta certinho, olha. Agora com essa água temperada, nós vamos colocando devagarzinho, assim. Tá vendo? Fica assim. Essa parte de cima aqui não é coberta, não. Agora nós colocamos o papel alumínio. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós retiramos e vamos colocar o queijo parmesão ralado e o orégano e levamos novamente ao forno para terminar o cozimento. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Olha aqui, gente. Está quase cozido o macarrão. Nós apertamos assim para ele afundar um pouquinho e cozinhar essa parte de cima. Senão a parte de cima fica cru. Nós estamos acostumados a fazer, está no meu forno, é 20 minutos. Você controla no seu forno aí o tempo. Agora nós vamos colocar o queijo parmesão ralado. E opcional, nós vamos colocar o orégano. Fica muito gostoso. Agora nós vamos levar ao forno o tempo suficiente para derreter o queijo. Porque o macarrão já está quase cozido. E sem o papel alumínio, tá, gente? Aqui, gente, já está pronta a nossa receita. Já derreteu o queijo. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Muito fácil de fazer essa receita. Olha aqui, gente, o macarrão ficou bem cozido. E o recheio que nós colocamos dá um sabor muito especial à nossa receita. Muito gostoso mesmo. Aqui, gente, o macarrão fica no ponto certo, olha. Não fica com muito líquido e nem fica muito seco. Muito gostosa mesmo essa receita. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa mousse de limão são duas caixas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, duas colheres de raspa de limão, um copo com seis limões espremidos. Tem que ser um suco natural, tá, gente? Não pode ser um suco industrializado, não. Vocês espremem seis limões no copo, coa. Aqui é um copo de água quente que nós vamos dissolver um pacote de gelatina em color e sem sabor. Essa gelatina é para dar consistência ao nosso mousse. Ela é muito importante, tá, gente? Não pode faltar, não. Então, esses são os nossos ingredientes para fazer a nossa mousse de limão. Primeiramente, nós vamos dissolver a gelatina em color e sem sabor na água quente. Nós mexemos para ela ficar dissolvida, olha. Nós despejamos no liquidificador o leite condensado. Vamos despejar as duas caixas de creme de leite. Vamos despejar a gelatina em color e sem sabor. Lembrando que ela foi desmanchada na água quente, tá? E vamos colocar agora o suco natural de seis limões. Agora vamos bater por três minutos no liquidificador. Então, nós terminamos de bater no liquidificador todos os ingredientes. Fica mais bonito colocar numa forma de vidro. Isso é um aroma delicioso, gente. Aquele cheirinho cítrico de limão, sabe? Muito gostoso o aroma. Agora nós pegamos as raspas de limão e colocamos assim por cima, olha. Para enfeitar o nosso mousse. Agora nós vamos levar à geladeira por quatro horas. Não é no congelador, não. Na geladeira. Depois de quatro horas nós vamos ver como ela ficou. Gente, olha como ficou bonito o nosso mousse. Nós enfeitamos com casca de limão. Está muito consistente. Agora nós vamos partir para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como ficou consistente. Um cheirinho bom. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um quilo de peixe. Pode ser qualquer tipo de peixe. Aqui nós temos o filé de merluza. Usaremos um limão. Tempero caseiro à vontade. Para empanar a nossa receita usaremos farinha de rosca à vontade. Farinha de trigo à vontade. Um ovo inteiro. Duas colheres de sopa de leite comum. E uma pitada de sal. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos passar o tempero caseiro em todos os pedaços do peixe. Esse peixe, ele estava congelado. Nós deixamos na geladeira, na parte de baixo, a noite inteira, dentro de uma vasilha comum. Aí ele descongelou sozinho, dentro da geladeira. Agora nós vamos espremer o limão. Se o limão tiver pouco caldo, você usa dois. Se você não gostar de limão, você pode não usar. Mas fica muito gostoso colocar limão em peixes. Então nós terminamos de temperar o nosso peixe. Nós esmanchamos a gema de ovo e a clara. Batendo assim ligeiramente. Colocamos o leite e a pitada de sal. Misturamos. E despejamos em uma vasilha maior. Se você quiser, você pode misturar na farinha de trigo, ou então na farinha de rosca. Condimentos aromáticos, como orégano, manjericão, alecrim. Pode misturar também raspas de limão. Fica a seu gosto. Mas nós vamos fazer de uma maneira bem simples, como foi o solicitado em nossa receita. Primeiramente, nós passamos o filé de melusa, ou peixe de sua preferência, que você for fazer, na farinha de trigo. Apertamos bem assim, para fixar bem a farinha. Balançamos assim, para sair o excesso. Passamos no ovo. E agora passamos na farinha de rosca. Fazendo uma leve pressão assim, para fixar bem a farinha no peixe. Dos dois lados. Aqui, gente, fica assim. Agora vamos fazer assim, com todos eles. Então, nós terminamos de empanar, com nossos filés de peixe. Enquanto nós vamos colocar o óleo, para aquecer, nós vamos deixá-los na geladeira. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos o óleo, para aquecer. Nós fazemos o teste, com objeto de madeira. Se começar a borbulhar assim, já está no ponto, para receber a fritura. Nós colocamos o peixe. Deixamos um minuto e meio, mais ou menos, de um lado. E mais um minuto e meio do outro. Aí, gente, rapidinho fica pronto, olha. Aí colocamos em papel toalha, para ficar bem sequinho. Agora nós vamos colocando os outros filés. Pode colocar quantos quiser, dependendo muito do tamanho da panela que você for fritar. Nós volançamos assim, para tirar o excesso do óleo. E colocamos em papel toalha. Agora vamos fazer assim, com todos os filés. Então, nós estamos terminando de fritar os nossos peixes. Apagamos o fogo. É bom sempre nós colocarmos diretamente sobre um papel toalha, tá, gente? Para o papel toalha, e absorvendo a gordura do peixe. Não colocam em cima do outro, não. Se não couber em uma vasilha, você coloca em outra. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um aroma delicioso. Agora vamos mostrar para vocês como que ficou. Olha que delícia, gente. A casquinha fica bem crocante. Muito gostosa mesmo essa receita. É muito fácil de fazer. E você pode fazer o empanado com fubá. Fica muito bom também. E uma dica muito importante. Depois de fritá-lo, colocar sobre uma toalha de papel para ficar bem sequinho. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita são oito sabores diferentes de gelatina. Tem gente que fala assim, ah, vou fazer só de quatro sabores. Que já dá cor. Mas é bom fazer sabores diferentes que dá um gosto muito bom na nossa receita. Nós vamos fazer o sabor de abacaxi, cereja, uva, maracujá, morango, framboesa, amora e limão. Algumas cores são parecidas, mas o sabor é diferente. Por isso que é bom colocar sabores assim variados, que fica muito gostoso. Vamos usar também dois pacotes de gelatina sem sabor e incolor. É muito importante usar essa gelatina aqui, porque ela que vai dar liga para a nossa receita ficar bem consistente. Vamos usar também uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e opcional um vidro de leite de coco. Fica muito gostoso colocar o leite de coco. Então, esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita e a gelatina mosaico. Nós vamos fazer a nossa gelatina de uma maneira diferente para ela ficar mais consistente. Na caixinha fala para você colocar 250 ml de água quente e 250 ml de água fria. Essa receita, eu aprendi e faço dela sempre desse jeito, nós colocamos somente 250 ml de água quente. Nós não colocamos a água fria. E vamos mexendo aqui até nós vermos que já dissolveu todo o pó. Agora que nós já dissolvemos a nossa gelatina, nós vamos colocar num pote e vamos colocar para gelar. Nós vamos fazer assim com todos os sabores em potes diferentes e vamos colocar para gelar por duas horas. Nós fizemos cada sabor de gelatina em potinhos separados. depois nós deixamos esfriar e colocamos na geladeira. Não pode colocar quente na geladeira, não. Então, nós deixamos por duas horas. Vocês olhando assim parece que é a mesma coisa, mas não é não. O aroma é diferente. Cereja, framboesa, uva, morango, amora, limão, abacaxi, maracujá que parece a mesma coisa, mas são sabores diferentes. Então, por isso que é bom fazer de sabores variados. Então, agora nós vamos cortar em pedaços. Assim, olha. Agora nós vamos pegar uma tigela e vamos colocar na tigela, olha. Nós vamos fazer assim com todas elas, olha. Olha que bonito que ficou, gente, olha. A minha mãe não chamava isso de mosaico, não. Ela chamava de bolo de gelatina colorida. Agora nós vamos reservar a nossa gelatina. Aqui tem um copo de água morna. Nós vamos colocar seis colheres de água morna mais pra quente do que fria, tá, gente? Agora nós vamos mexer assim até dissolver essa gelatina em color e sem sabor, tá, gente? Nós dissolvemos a gelatina em color e sem sabor na água morna. Não pode ser água quente fervendo, não, tá, gente? Nem água fria. Tem que ser uma água morna mais pra quente. Então agora nós vamos colocar no liquidificador esses ingredientes aqui, olha. Nós vamos bater agora por dois minutos. Agora nós vamos misturar na gelatina esse creme que nós batemos no liquidificador. nós vamos colocando o creme misturado na gelatina. E mesmo a gelatina estando consistente nós temos que mexer devagar pra ela não desmanchar. Então misturamos bem. Agora nós vamos pegar uma forma de pudim e vamos despejar. Mas antes pra ele não agarrar na forma nós pegamos a forma e passamos uma água nela. Mesmo se a forma de pudim for de plástico é bom nós passarmos a água assim, tá? Tiramos todo o excesso da água. E agora nós despejamos a nossa receita na forma. E agora nós vamos acertando assim pra ficar igual todos os lados. Depois ele vai gelar vai ficar na consistência de um pudim. Agora nós vamos levar à geladeira por duas horas pra ele ficar bem consistente. Já se passaram duas horas que nós deixamos a nossa gelatina na geladeira. Deu pra ela ficar bem consistente, gente, olha. Nós vamos passar a espátula em volta assim pra ela soltar aberta. Nós fazemos assim pra descolar. Agora nós vamos desenformar a nossa gelatina com cuidado. Muito bonita, olha que consistente. Nós gostamos de colocar vários sabores de gelatina porque fica um aroma muito delicioso, um sabor muito gostoso. Você fazia cinco sabores variados. Agora nós vamos partir pra vocês verem a consistência que ficou. Além de bonita, essa receita ela usava um aroma delicioso, uma mistura de todos os sabores da gelatina que nós colocamos. os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita é meio copo de cenoura ralada, um quilo de peito de frango cozido e desfiado, três colheres de sopa de creme de leite, meia cebola picada, duas colheres de sopa de azeite de oliva, uma pitada de pimenta do reino em pó e uma colher de café de tempero caseiro. Esses são os ingredientes para o recheio. Para fazer a massa nós vamos usar meio copo de queijo parmesão ralado, três quartos do copo de maionese, 300 ml de leite, quatro gemas, meio copo de farinha de trigo, quatro claras. para polvilhar a nossa receita nós vamos usar queijo parmesão ralado à vontade e orégano à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo nós vamos colocar o azeite de oliva, colocamos a cebola picada, colocamos a cenoura ralada, misturamos, colocamos a pimenta do reino e o tempero caseiro. Colocamos o frango desfiado, se vocês quiserem pode colocar mais condimentos aromáticos, mais tempero, pode colocar milho verde, ervilha, azeitonas picadas, fica a seu gosto. Mas nós estamos acostumados a fazer essa receita só com esses ingredientes aqui, fica muito gostoso. Aí gente, já está no ponto que nós queremos. Apagamos o fogo e colocamos o creme de leite. O creme de leite é para dar cremosidade a este recheio. Misturamos bem. Agora nós vamos reservar esse recheio. Agora nós vamos fazer a massa. Primeiramente nós vamos ligar o forno temperatura média a 180 graus para ir aquecendo. nós vamos colocar no liquidificador o leite, as gemas e a maionese. Vamos colocar a farinha de trigo e o queijo parmesão ralado. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Nós não colocamos sal nesta mistura porque o queijo parmesão ralado já contém sal. Agora nós vamos bater as claras em ponto de neve. como nós batemos a mão nós vamos bater a metade e depois batemos o restante. Se vocês quiserem pode usar a batedeira. Ali em nosso programa nós não usamos batedeira. O único aparelho elétrico que nós usamos em nosso canal é o liquidificador para facilitar quem está montando agora a sua cozinha. então nós estamos terminando de bater as claras em neve. Ela fica assim gente olha reservamos agora em uma panela no fogo baixo nós colocamos esse creme que nós batemos no liquidificador. Sempre no fogo baixo nós vamos ficar mexendo aqui até ferver. Não podemos parar de mexer se não empelota. Aí gente começou a ferver nós apagamos o fogo agora nós colocamos o recheio de frango misturamos agora nós vamos colocar as claras em neve. Colocamos a metade misturamos agora colocamos a outra metade nós misturamos delicadamente quando nós colocamos as claras. Agora nós juntamos uma forma com margarina ou manteiga pode ser uma forma de vidro ou de alumínio e despejamos essa massa na forma. Nós misturamos assim para esparramar bem o frango. Agora nós vamos polvilhar com queijo parmesão ralado. Agora vamos colocar o orégano. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido temperatura média 180 graus por 30 minutos. já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno. Suflê assim quando ele tira do forno ele está alto depois ele vai murchando mesmo assim fica muito gostoso já faz parte da receita ele murchar um pouquinho. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita gente um aroma delicioso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou Olha que delícia gente dos lados ele fica bem assadinho olha aqui não fica queimado olha aqui gente como fica bem cremoso muito gostosa essa receita acompanhamento de um arroz uma salada fica muito gostosa essa receita muito fácil de fazer os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita são dois copos e meio de farinha de trigo lembrando a vocês que o nosso copo é de 200 ml dois copos de açúcar três ovos inteiros aqui nós temos seis bananas tamanho médio duas colheres de sopa de manteiga ou margarina e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo para fazer a calda nós vamos usar seis colheres de sopa de açúcar e três colheres de sopa de água esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje na nossa receita nós vamos usar seis bananas três nós vamos usar agora ela vai na massa do bolo e três nós vamos usar na cobertura no liquidificador nós vamos bater as três bananas picadas os três ovos e as duas colheres de manteiga ou margarina vamos bater por dois minutos agora agora nós vamos reservar em uma tigela nós colocamos o açúcar e a farinha de trigo nessa receita temos que fazer tudo nessa sequência tá gente reservamos também essa mistura agora nós pegamos uma forma pode ser de vidro pode ser essa forma de abrir pode ser forma de alumínio e dos lados assim nós vamos untar com manteiga ou margarina só dos lados que no fundo nós vamos colocar a calda tem que ser tudo nessa sequência pra quando a calda estiver pronta já está tudo preparado que a calda esfria muito rápido agora nós vamos fazer a calda em uma panela no fogo baixo nós vamos colocar o açúcar vamos esperar ele começar a derreter agora nós vamos mexendo assim devagar até terminar de derreter o açúcar agora nós colocamos de uma vez só a água mexemos até dissolver novamente os torrões aqui de açúcar que fica sempre no fogo baixo para não queimar olha que calda bonita gente agora a forma já está preparada nós vamos colocar essa calda na forma nós mexemos assim para esparramar só no fundo entre os lados já está um cada aí gente fica assim olha as três bananas que restaram porque três nós usamos na massa e essas três aqui nós vamos picá-las nós cortamos as pontas agora picamos agora picamos em rodelas finas agora nós vamos colocando aqui no fundo da forma mas depois nós vamos virar de cabeça para baixo a torta isso aqui vai ficar por cima essa parte que está no fundo vai ser a cobertura aqui gente fica assim olha como eu falei com vocês o diferencial dessa receita é que vai banana na massa e na cobertura agora nós colocamos a mistura que nós batemos misturamos aqui nessa massa agora nós vamos misturar bem aqui para ficar uma massa homogênea essa receita aqui nós não usamos batedeira nem liquidificador na mão mesmo que nós batemos olha agora nós vamos ligar o forno temperatura média 180 graus para ir aquecendo fica assim a consistência da massa gente olha agora nós colocamos o fermento e mexemos delicadamente essas dicas são muito importantes para o bolo ficar bem bonito e macio nós batemos assim de cima para baixo depois colocamos o fermento agora nós colocamos essa massa por cima da banana que está picada na forma junto com a calda agora nós ajeitamos assim com a colher que essa massa ela é um pouco densa nós acertamos assim com a colher e agora uma coisa muito importante nós batemos três vezes na superfície para a massa se acomodar bem na forma agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido temperatura média 180 graus por 40 minutos depois desse tempo nós espetamos o palito se ele sair limpo porque a massa está cozida já se passaram 40 minutos que a nossa torta está no forno agora nós vamos desenformá-lo nós temos que desenformar quente por causa da calda olha que bonita gente olha como eu falei com vocês o diferencial dessa receita é que tem banana na massa e na cobertura olha como ficou bonita a nossa torta gente se vocês quiserem nós podemos colocar canela por cima mas aí é opcional agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou olha aqui gente olha que bonita que ficou um aroma delicioso está quente está até saindo fumaça essa massa aqui ela contém banana e tem na cobertura também macia gente muito fofinha a massa olha aqui muito fácil de fazer essa receita e você pode fazer com banana na mica banana prata muito saborosa mesmo essa receita gente vale a pena vocês fazerem que é muito fácil vocês viram que receitas saborosas gente todas elas né muita gente fica sem ideia do que fazer nesse dia por isso que nós recebemos muitas sugestões para podermos fazer coletâneas assim nesta data nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas e não esqueçam de dar o joinha tá um grande abraço fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo tchau 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 tchau